Ei! Só isso aí! Eu quero filmar a minha máquina, se faz de boa. Eu fico em casa! É de boa? Como é que é de boa? É, eu não sei de boa. É de boa. É de boa. Comigo e valem. Lá, 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 lá. Só isso aí! Uhul! Já tá, gente? Não, não. É que vai, é um novo. É da, perda, perda. Imagina! Emigo, o que é que tens de dizer do Sporting ser campeão? É o melhor do mundo! É o melhor do mundo? É o melhor do mundo! Só o que é que tu dizes? É o melhor! Viva! Viva o Sporting! É Matheus! Eu sei! Ei, vira! Salud! Alê, alê! Olha! Alguém vai tocar em dois palos este enorme, não é? Olha aqui, os dois Sportingistas queriam muitos jogos juntos! Não, não! Vira, vira! Vira, vira! Vira, vai simbora! Ela não é capaz de ver um jovem até o fim! Vamos, 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 vamos! Vira, vai, vai! Vira, vai, vai! Vira, vai, vai! Vira, vai, vai, vai! Vira, vai, vai! Vira, vai, vai! Ok, ok! Viva, Sporting! Vira, vai! É Sporting! Vira, vai, vai, vai! Vira, vai! Vira, quem não é do Sportingistas nos perdão? Se é quem é do esporte que Deus vos abençoe, quem é do esporte que Deus vos perdõe, olha campeão! O Ábara é o campeão! O campeão! O campeão não! É campeão também! Viva o Sporting! Viva o Sporting! Viva o Sporting! Viva o Sporting! ALEEEE! Está tudo aquilo aqui, ainda não estive embriagado! ALEEEE! Mas estavam os jogadores do Sporting! Um abraço para todos, a gente está aqui tudo contente a celebrar o Sporting! Estás lá que fez o morro do Leão!